E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Overwatch, hoje pra jogar com a D.Va, estamos atacando em King's Row. Eu jogo pra ganhar. Aí vem uma nova competidora. Aí vem uma nova competidora. E por que que eu tô jogando com a D.Va? E por que que eu tô jogando com a D.Va? Porque eu quero o spray bonitinho dela e tem que matar quatro na outra. Então, vamos ver aqui o resto do time. Temos uma Zarya, um Ranzo, uma Kree, um Lúcio e uma Ana. Vamos ver. Então meu objetivo é simples. O meu objetivo é simples, é matar quatro com a ult, né? Não sei se eu vou conseguir, eu já matei várias vezes três com a ult. Mas tem que ser quatro, né? Não é três, tem que ser quatro. Então vamos ver. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Música é o melhor remédio. Trampo atirador, não tá molhada, gente. Torre inimiga adiante. Já matei aqui, ó, o ídolo. Só que agora... Tem que voltar pra me curar, né? Calma aí, galera. Calma aí, galera. Se volta. Todos falam o objetivo. Procursores ligados. Transferindo com tempo, todos prontados. Droga! Ah, meu Deus, socorro! Todos os sistemas chegados. Não teria ultado a mim. Agora eu vou mostrar como você vai. Oh, meu Deus. Pode pra nerfar, Nubi. Merca ativa. Puxa! Não consegui matar ninguém. O sopro vai esquentar. Vamos lá. Ah, é bom. Abra um fogo. Como está? Servirão ou está indo? Abate de novo. Famoandam. Relaxem. A casa da conta. This staff sucks. Há aquele torre lá em cima. Objetivo A. Capturar. Escult a la ta. Há pronto. Una torre inimiga não vai dar mais problema. Só que agora eu estou sem meca. A Weedl está ali em cima. Cadê? Foi embora? Ou morreu? A Weedl está ali em cima, não é? Eu não estou fazendo aqui. É isso aí. Não é? E aí, Weedl está ali. Você não sabe o que eu estou fazendo aqui. É isso aí. Cadê? Cadê? É, a galera está espiando. Estão chamas! Estão fazilando o gerato, hein? Tocou a ult, só deixar os caras voltarem. O resto eu aguento o dano. O resto eu aguento o dano. Por que esses caras estão aqui atrás? Calma que nós temos 5 minutos ainda. Agora eu tenho que recuperar o mecha. Recuperei o mecha. O que é que eles estão? O que é que eles estão? O que é que eles estão? Estou vigiando a era. O que é que eles estão? Estão consumindo! Já está. Bom, não consegui o spray, mas consegui uma conquista de imortal. Jogada da partida. Jogada da partida. Não consegui uma coisa sem ult, né? Mas... Está valendo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou para outra partida, né? Porque não consegui o spray nessa aí. Mas consegui a conquista aí de 20 abates em série sem morrer, né? Vamos para outra partida então. Para ver o que que dá. Ok, galera. Agora estamos aí no Nepal. Mapa de controle. Vamos ver. Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Temos um soldado. 76, né? Temos uma Cree. Um Roadhog, uma Ana e um Reaper. Ok. Vou destruir tudo aqui que eu sou destruído. Tem. Em minha linha. 5, 4, 3, 2, 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 5. 4. 1. 1. 2. 1. Não, não, não vai ficar perigo. Propulsores ativados! Droga! Morreu! Aí, boa! Não vamos tomar nada! Ui, tem que passar daqui! Ah! Não, não, não! Não, não! Acho que não está aqui! Ah, não! Não, não! Não, não! Não, não! Um bando de cheaters. Vamos lá, né? Vamos aqui. Sistema operacional restaurado. Estou fechado. Estimulante injetado. Ae, estamos pegando. Já está difícil de... Nesse mapa é difícil de achar um lugarzinho para dar ult. A justiça vem de cima. O cara me tirou o meca. O cara me tirou o meca. Não posso ir lá assim. Tem que recuperar o meca agora. Vai explodir! Aí dá ruim, hein, meu? Está vindo direto ao ponto aqui. Estou assegurando o ponto. Passou por isso, vai. Habilidade superta. Pode progressar, Nub. Pode progressar, Nub. Não manda o ponto. Atrás de você. Ah, sério que eu morri na ult dela? Pode progressar, Nub. Pode progressar, Nub. Ah, que sacanagem, meu. Estou linda demais. Primeira rodada. Ganha. Pô, eu me escondi, me escondi e ainda a ult dela me pegou. A zero. É, nesse mapa aqui vai ser complicado de conseguir... Esse mapa tem muitos lugares para os caras se esconder da ult. Oi. Não posso esperar pela luta! É, nesse mapa. Meu visão táxi está carregando. Acendeiam seu plano. E se vocês não terem emprego, eu estou aqui para vocês. Obrigada! 5,4,3,2,1. Contada, 2. Capture o objetivo. Procursores ativados! Vamos lá! Galera, vem sempre daqui. Nossa, eu tomei um dano bruto ali. Droga! Eu vou tomar o ponto sem meca mesmo. Vem com essa arminha que dá muito dano. Os heróis nunca morrem. Ficou ruim, hein? Ah, meu Deus do céu, cara. Mata esse palhaço aí, quase morrendo. Isso. Ah, não! Passou um cara ali por trás da gente, meu. Meu time não viu. Tô com a ult. Bom, tô com três medalhas de ouro. Vou guardar a minha ult. Não, não. Não, não. O que foi agora? Pode começar, não. Não, não. Essa é a proscópia. Eu matei a Mercy, né? Exato. O choto vai esquentar. 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 A justiça vem de cima. Vou nessa. Ah, não! Não! Ah, me dei de cara logo com um Reaper ali dentro, cara. Não! Não! E aí na saída é um soldado 76. Siga retornando. Aí fica difícil, hein? Olha aquilo lá, meu! O Reaper sendo... ...bufado pela... ...bufado pela mais. Diga tSP. A BAT DUPLO. Porra! Se senta na minha casa! Sai fora! Pode pranerfar, noob! Todos os sistemas checados! O chupo vai esquentar! Vem com isto! Vem, trouxão! O objetivo está sob ataque! Por que é que eu venha? O objetivo está sob ataque! Por que é que eu venha? O objetivo está sob ataque! Sai pra lá! Ae! Sensacional! Só tem que desligar, moço! Que ferrou! Que ferrou! É, não deu! Esse mapa é muito difícil de lutar! Jogada da partida! Muito difícil de lutar nesse mapa com a diva, né cara? Muito lugarzinho para se esconder! Ahn... Vou botar na Ana aqui! Épico! Alguém tem que ensinar a vocês como se faz! Pelo menos... Pelo menos eu consegui aquela conquista lá na primeira partida! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixem de clicar no gostei! Muito obrigado por terem assistido o vídeo! Grande abraço a todos! Tudo de bom! E até o próximo vídeo! Galera! Tchau! Tchau! Tchau!